Dá oi pra eles meu bebê, dá oi pra eles, oi, oi, dá oi pra eles que já, dá oi pra eles, olha o meu leãozinho gente, meu novo amiguinho que eu tinha mais fofa de sua vida E aí, tudo bom? Eu sou a Bihutuber e seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal Bom gente, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer a tag minha primeira vez Bom gente, eu espero que vocês gostem, se você gostar não esquece de deixar o like, comenta, compartilha Se você não for inscrito no meu canal, é só abaixar a tela aqui um pouquinho, clicar em inscrever-se e você vai estar fazendo parte da minha família Então, vamos lá! Minha primeira palavra, a minha primeira palavra foi mãe ou mamãe, alguma coisa assim referindo a minha mãe Meu primeiro apelido, bom, meu nome é Beatriz, então derivado de Beatriz, derivado, nossa Derivado, para de falar derivado que fica estranho Então, de Beatriz, meu primeiro apelido foi Bia Meu primeiro animal de estimação foi um cachorro, eu não lembro o nome dele Tipo assim, meu que eu ganhei assim pra mim foi um poodle, só não lembro o nome, mas o meu primeiro animal de estimação foi um cachorrinho Minha primeira paixão É, minha primeira paixão foi na escola, que quando eu estudava o que? Segundo, primeiro, primeiro ou segundo ano por ali Quando eu conheci um tiazinho e eu gostava dele e ele gostava de mim, tipo Sei lá, tipo, foi uma bosta, mas... Minha primeira escola foi aqui em Rio Negrinho, no Pedro Henrique Berkenbrock Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo, se eu não me engano, foi com... Treze anos, eu acho Que foi com um tiazinho que eu era bem apaixonada por ele Enfim, até hoje eu vejo ele na rua, ele me cumprimenta, cumprimentou ele, então... Meu primeiro celular Meu primeiro celular foi um... Sabe aqueles de levantar pra cima, assim? Tipo, que era branquinho... Meu, eu tenho esse celular ainda, tá quebrado, mas eu vou mostrar pra vocês Tcharam! Olha aqui, gente, que fofo Eu tenho meu primeiro celular ainda, eu guardei Então, esses daqui que levantam... Assim, ele tá todo acabado já, tipo... Já consumi com a tampinha da bateria, gente Esse foi meu primeiro celular, gente, e eu vou guardar ele porque... Sei lá, é uma lembrança pra mim Meu primeiro vídeo! Agora quem vai passar vergonha? Eu! Eu mesma, Beatriz Miranda BiaTuber O meu primeiro vídeo foi aquele meu primeiro vídeo Ficou muito ruim Ficou uma bosta, literalmente Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem Mas... Não rendem Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é meu primeiro vídeo do canal Eu espero que vocês gostem Ignora os meus erros, gente Mas é que é a primeira vez que eu tô fazendo isso Então, é complicado Assim, meu nome é Beatriz Miranda Eu sou uma menina muito extrovertida Muito divertida Eu sou bastante sincera E quem me conhece bem sabe que eu sou bastante moleca Espero muito que vocês continuem assistindo meus vídeos Então, dá um like pra favorecer no canal Ajuda a divulgar, gente Porque... Fico muito feliz Obrigado por ter assistido E continue assistindo meus vídeos Tá bom? Muito obrigada E... Falou! Até o próximo vídeo Eu avisei Primeiro youtuber que eu acompanhei Foi o Felipe Neto Meu primeiro ídolo Meu primeiro ídolo, óbvio É Deus Jesus Mas falando em outros sentidos, assim O primeiro ídolo que eu tive foi o Neymar Eu sou muito fã dele Fale o que quiser Tô nem aí Eu sou fã dele Minha primeira conquista Minha primeira conquista Foi os meus mil inscritos no canal Que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz E eu vou levar pra sempre na minha vida Obrigada Minha primeira menstruação Foi um terror Eu estava no banheiro E aí, quando eu olhei para baixo Eu estava com sangue na perereca Que deselegante E eu levei um susto Eu chamei minha mãe Mãe, por favor, carregue O que que tá acontecendo? Mãe, eu tô sangrando Aí ela veio e falou que era normal Que eu tinha menstruado pela primeira vez Enfim Meu primeiro piercing ou tatuagem Meu primeiro piercing foi no nariz Que eu tirei Não estou com ele agora Porque eu fui dormir com o piercing Enrosquei na coberta E eu chorei De tanta dor que eu senti Porque eu dormo junto com a minha irmã E ela puxou Tipo, ela mexeu assim Sem querer Mas o meu nariz quase foi junto Eu quase arranquei a pele do meu nariz Aí eu fiquei com trauma E não durmo mais com o piercing Enfim, eu acordei E esqueci de colocar E tatuagem eu não tenho Não sei se eu pretendo fazer Não sei, tô em dúvida ainda Minha primeira bebida alcoólica Eu sei que vocês vão rir Mas a minha primeira bebida A primeira vez que eu bebi Foi quando eu era pequenininha Minha mãe me levou Numa festa dos amigos deles Ali dos meus pais E eu simplesmente assim Desapareci por uns segundos E quando a minha mãe foi ver Eu estava assim Tipo num Num barril assim Onde as pessoas jogavam Uma latinha de cerveja Quando acabava E eu estava lá Bebendo o restinho De cerveja Que nojo E essa foi a primeira vez Que eu bebi Mas enfim Hoje em dia Eu não gosto de cerveja Tenho nojo Minha primeira vez bêbada Não gosto de falar disso Minha primeira vez bêbada Foi em 2017 Ano passado Quando eu fui numa festa E... Enfim Vocês já sabem o que aconteceu Foi um desastre E eu espero que isso Nunca mais aconteça comigo Porque eu nem gosto de bebida Não sei nem porque eu bebi Porque eu sou uma truça Minha primeira série Que eu assisti Foi Diários de um Vampiro E eu recomendo muito Porque eu adoro essa série Primeira vez Que me reconheceram Como youtuber A minha primeira vez Foi quando eu estava Numa festa Com o neto Do meu padrasto E tinha um menininho lá E ele falou Olha a mãe Aquela menina é youtuber Aí a mãe dele Veio conversar com a minha mãe E falou Tua filha é youtuber Ela falou É Aí eu fiquei tipo Ai filha que coisa mais fofa Ele me reconheceu Gente deixa eu apertar Essa foi a primeira vez Que me reconheceram Como youtuber Eu fiquei muito feliz Porque foi a primeira vez Eu fiquei tipo Meu Deus Eu fiquei muito feliz Meu É uma sensação muito boa Se você youtuber Você sabe como é Ser reconhecido Pela primeira vez Minha primeira travessura Foi quando eu fugi de casa Quando eu era pequena Na verdade não foi bem de casa Minha mãe Ela ia trabalhar E me deixava na casa De uma mulher Que cuidava de mim Só que eu por algum motivo Sei lá Eu não queria ficar longe Da minha mãe Óbvio Aí um dia eu fugi E fui no serviço dela E fui pro conselho tutelar Por quê? Porque uma menina Que tinha o quê? Dez anos Mais ou menos Fugiu de casa E foi por lá No serviço da mãe E aí eu cheguei lá No serviço Com o conselho tutelar Minha mãe quase se cagou toda Porque meu Deus Enfim Essa foi a primeira travessura Eu sei que foi errado Porque gente Não Crianças Não fujam de casa Minha primeira foto do Face A minha primeira foto do Face É que não tá tão ruim Não tá tão ruim Porque as outras pioraram Em vez de melhorar Pioraram Eu tô bem fofa A minha primeira foto do Face Foi essa aqui Não tá tão feia né gente Tipo Eu tô fofinha Olha minha bochecha Foi na minha casa antiga Quando eu morava em outra casa Que eu tirei essa foto Enfim Fiquei apaixonada e postei Meu primeiro desmaio Então gente Eu já desmaiei E assim É uma sensação muito estranha Eu peguei intoxicação alimentar E eu fui parar no hospital E quando chamaram meu nome Eu levantei lá Pra fazer triagem Acho que é assim que fala Aqueles O pulso Enfim O peso Essas coisas E quando eu levantei Eu dei alguns passos E tipo Pra sentir que eu ia cair Eu tava bem fraca E eu segurei na minha mãe E falei Mãe eu vou cair E daí ela conseguiu Segurar um pouco mais E eu cheguei a cair no chão A minha mãe conta Que eu fiquei toda branca A minha boca ficou toda branca Eu fiquei pálida palha E ela me chamava E eu tipo E essa foi a primeira vez Que eu desmaiei Foi quando eu peguei Intoxicação alimentar Que foi terrível Minha primeira vergonha Minha primeira vergonha Foi a história Que eu contei No meu vídeo anterior Se vocês não viram Vejam Gente Tá bem legal E foi quando eu misturei Na sala de aula E não encheu a cadeira E aí eu tentei fugir Pra limpar E eu tava tão nervosa E eu fui falar Pra orientadora Da minha escola E eu falei pra ela Que eu ia limpar E eu ia esperar Todo mundo sair da sala E ia limpar Mas não Sabe o que ela fez Ela foi na frente Da sala inteira E contou pra todo mundo Eu fiquei tipo Por quê? Mas enfim Tudo isso passou É coisas que acontecem Vocês sabem E bom gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Gente Pera, 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 pera Você estava saindo daqui Sem deixar o seu like Hum Não esquece gente De deixar o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Compartilha com os seus amigos Gente, estamos crescendo cada vez mais E se você não for inscrito ainda Como assim? Como assim você ainda não é inscrito no meu canal? Que triste Mas isso pode mudar É só você baixar a tela aqui um pouquinho Clicar em inscrever-se E você vai estar fazendo parte da minha família Me siga nas minhas redes sociais Gente, são essas daqui Eu tô sempre por lá Se inscreve no canal do Zecadu também Meu parceiro Amor de minha vida E comenta Hashtag Vim pela BiaTuber Então é isso gente Eu espero vocês no meu próximo vídeo Um beijão e Falou